E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje vim trazer pra vocês uma nova série no canal que é falando sobre Top 5 E hoje o primeiro Top 5 que eu vou fazer é Top 5, as 5 cartas mais vazadas que nunca vieram para o Clash Royale Isso mesmo, as 5 cartas que mais se falaram, que mais apareceu em vídeos como sendo vazadas Agora é real e nunca, nunca chegaram ao Clash Royale Então é isso, vamos começar aí o Top 5 com Rocketeer, rapaziada O Rocketeer é uma carta aí, que vocês estão vendo aí É uma carta que é nada mais nada menos do que um esqueletinho com um foguetão nas costas E aí ele era arremessado, essa era a ideia Arremessado na torre ou em qualquer outro lugar E aí ele explodia no local Agora se ele saia do foguetão antes ou não Isso daí a gente nunca soube É basicamente a arte que a gente teve aí como vazada há muito tempo atrás Já vem lá do Clash of Clans, cara, muito, muito tempo atrás E nunca foi confirmado, nem no Clash of Clans e nem no Clash Royale Então é mais uma carta aí que foi vazada, mas nunca foi confirmada A outra carta aí, na verdade, as outras cartas vazadas aí Que nunca foram confirmadas até o momento São as cartas de heróis, galera Tanto o Rei, Rainha, o Grande Guardião, o Grande Dirigente, né Nunca foi confirmado, galera Sempre se falou, desde o Clash of Clans, quando lançou Todo mundo falou, mas se tivesse um herói no Clash Royale Mas nunca foi confirmado Sempre se fala Toda atualização fala que pode vir desafios Ou pode vir ela definitivo Mas nunca, nunca, nunca foi confirmado Ou seja, nunca estiveram entre nós no Clash Royale A outra carta que sempre se falou, mas nunca foi confirmado Também, é a carta do Dragão E a própria Supercell falou que o Dragão Eles até pensaram em colocar no jogo Mas que eles não conseguiram por conta do tamanho do Dragão E aí pra tentar resolver isso, eles criaram o Baby Dragon E aí, com o tamanho mais reduzido, eles conseguiram implementar no Clash Royale E posteriormente acabou indo pro Clash of Clans Mas o Dragão, que sempre foi falado, sempre foi dito como a próxima carta que viria para o jogo Nunca foi colocado no Clash Royale Outra carta aí que foi muito falada Ultimamente falaram muito também a respeito dela É a Curadora, rapaziada A Curadora, que no Clash of Clans Que ela veio do Clash of Clans, né Que no Clash of Clans cura as tropas que estão próximas Ou num local ali, num range que eles atingem Elas vão curando por um tempo E só podem ser atacadas por tropas Ou defesas que ataquem aéreo Então é uma tropa muito forte no Clash of Clans Muito falada no Clash Royale Mas nunca confirmada Então sempre se fala que pode vir a Curadora Poderemos ter a Curadora Mas não veio em nenhum momento E a última carta, galera A última carta que todo mundo fala Toda atualização a gente ouve falar Sempre se vê aí algumas montagens com ela no jogo Cara, acho que deve ser muita vontade de tê-la É, a mesma coisa aconteceu com a Cura O Feitiço de Cura Muita gente falou, tal Até o momento que a Supercell falou Beleza, agora eu vou pôr essa Cura no jogo E ela virá aí na próxima atualização Na verdade já tá, né É só liberar a carta Mas eu estou falando aí agora Do Feitiço de Terremoto, galera O Feitiço de Terremoto é alvo aí de muitas montagens Muitas ideias de como poderia ser isso daí Dentro do jogo E o Terremoto nunca veio para o Clash Royale Será que um dia teremos o Terremoto dentro do jogo? Isso a gente não sabe A Cura veio Quem sabe, né rapaziada Acho que tem sim espaço para o Terremoto dentro do Clash Royale Mas vamos saber aí no futuro Essas foram as 5 primeiras cartas vazadas e não confirmadas pelo Clash Royale Então eu quero que vocês participem e comentem aqui embaixo Qual o próximo Top 5 que eu trago para vocês É, Top 5 de arenas? Quem sabe? Quem quer aí um Top 5 de arenas Comenta aqui embaixo E deixa um link aí de uma foto De uma imagem Que vocês querem que apareça aqui No próximo Top 5 do canal Bruno Clash Se você não é inscrito no canal Essa é a hora Se inscreva agora mesmo Deixa o seu like para me fortalecer Tamo junto, galera Espero que tenham curtido esse vídeo É um vídeo diferente É isso daí Um abraço Fui